Mais transparência e participação social. Esta é a meta dos decretos que aprimoram a Lei de Acesso à Informação, que completou 11 anos no país. Governo mais transparente e sociedade bem informada. Na data em que a Lei de Acesso à Informação completou 11 anos, o governo federal anunciou uma série de medidas para fortalecer o direito das pessoas ao acesso à informação e garantir maior participação social na fiscalização do uso dos recursos públicos. A pergunta que devemos responder é se queremos um Estado a serviço da sociedade e qual o papel que a transparência deve ocupar na agenda dos que governam o país. O presidente Lula assinou três decretos para fortalecer a transparência no governo. Entre as medidas anunciadas estão aprimorar o monitoramento da Lei de Acesso à Informação, lançamento do programa Lai para Todos, que prevê a capacitação de servidores públicos, nova política de transparência e acesso à informação, com fortalecimento da Controladoria Geral da União. O pacote de medidas inclui também a reestruturação do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, que passa a contar com ampla participação social. Um dos decretos também esclarece como a proteção de dados pessoais deve ser conciliada com o direito de acesso à informação. O presidente Lula ressaltou que sem transparência não há democracia e que o acesso à informação precisa estar cada vez mais presente na vida dos cidadãos e na cultura dos agentes públicos. A transparência não deixa que a máquina pública morra pouco a pouco nas decisões tomadas às portas fechadas ou nas ações que ninguém tem a decência de explicar. Ela não permite que os dados e os documentos que poderiam salvar vidas, que poderiam ajudar os cidadãos e as cidadãs a exercer os seus direitos, fiquem trancadas as sete chaves em alguma gaveta de órgão público.